No vídeo de hoje eu quero revelar uma verdade revoltante, deplorável, que a mídia e os principais telejornais brasileiros, especialmente a Rede Globo, estão escondendo. Sobre a real verdade, sobre o novo alerta de uma possível calamidade igual a de 2020, em que ficamos trancados em casa. Eu espero que vocês estejam preparados e tenham estômagos para ouvir todos os detalhes ocultos e a gravidade dos eventos que estão prestes a mudar o mundo novamente. Milhares de pessoas estão em perigo e a verdade está sendo encoberta e ocultada do povo. E realmente é algo assustador. Meus amados irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Que a paz e a graça de Deus esteja dentro do teu coração. Estava fora do Brasil, fiquei um mês no país da Itália. Acabei até repostando alguns vídeos já antigos aqui no canal. Algumas pessoas acharam que tinha acontecido alguma coisa comigo. Mas eu estou bem, estou de volta aqui no Brasil e trazendo essa informação importantíssima que os jornais lá fora já estão noticiando, mas que aqui dentro do Brasil estão escondendo. Simplesmente estão omitindo, estão escondendo da população. É claro, se você está chegando também agora aqui no canal, meu nome é Felipe Câncio. Inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho das notificações. E claro, taça o dedo no joinha, ajuda esse vídeo a chegar ao maior número de pessoas para que realmente essa notícia possa ser alarmante na vida daqueles que ainda não sabem disso, certo? Então deixe o joinha e compartilhe esta notícia, este vídeo. E chegando a 500 mil inscritos, eu vou sortear mil reais a um dos inscritos aqui do canal. Basta você ser inscrito aqui no canal e também me seguir lá no Instagram, arroba felipecâncioficial e você participará deste sorteio. Parece que nós estamos vivendo literalmente tempos indicando que realmente estamos no fim. Eu não estou aqui, é claro, para minimizar a gravidade dos acontecimentos, mas a sensação é de que a cada ano surge algo novo para abalar o mundo. Todos se lembram do que ocorreu em 2020, 2021 e também 2023 e agora 2024, uma nova alarmante está dominando as manchetes globais. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou uma nova emergência de saúde pública nesta última quarta-feira, dia 14. Anunciou que um novo bichinho, não vou falar aqui o nome, certo? Claro, para não ter restrição aqui no vídeo. Um novo bichinho está alterando o estado do mundo. Mais uma vez, com uma emergência de saúde pública de importância internacional, a OMS alerta todos os estados atribuídos a um novo surto, certo? É claro, igual aconteceu em 2020. E esse é o mais alto nível de alerta da Organização da Saúde. Um estado anteriormente atribuído ao surto em julho de 2020. E apenas agora, em maio de 2023, a organização decidiu rebaixar a classificação devido à redução global dos casos de Covid-19. Agora a preocupação é voltada para uma nova variante de uma tal de varíola, que está se espalhando rapidamente, especialmente na República Democrática do Congo. Apenas nesse ano o país já teve quase 14 mil casos. Olha só, meus irmãos, 14 mil casos. Isso é muito preocupante. É claro que eu não quero deixar você com medo, nem espalhar medo aqui neste vídeo. Mas o objetivo aqui é alertar e enfatizar a importância de nós estarmos atentos aos sinais, porque eu acredito firmemente que todos estes acontecimentos colaboram para o retorno do nosso Senhor Jesus. Eu sei que muitos podem até achar que isso é algo repetitivo, mas deixa eu falar uma verdade aqui para vocês. Eu desejo que você entenda que aqueles que mantêm o seu foco em Jesus Cristo são realmente afortunados e ricos. Perceba que a cada instante surge algo novo na Terra para desviar a nossa atenção. Então, fiquemos firmes e atentos na nossa fé diante das constantes notícias que estão surgindo. Nós já alertamos aqui no canal várias vezes a possibilidade de uma nova pandemia surgir. Em 2021, muitos pastores e pessoas entendidas na geopolítica previram que enfrentaríamos algo ainda pior que a Covid-19. Porém, nós sabemos que existe uma classe poderosa, uma elite mundial controlando os acontecimentos globais, se manipulando as situações e criando distrações para alcançar os seus objetivos. E essa mesma elite parece ter o poder de decidir quem ocupa posições de liderança em diferentes países. Além disso, muitos acreditam que essa elite está representando o anticristo mundial e está preparando a chegada daquilo que a Bíblia chama de o eníquo, o filho da perdição. Porém, eu quero assistir aqui com vocês o comentário de uma análise geopolítica cristã. O Daniel Lopes, que inclusive é pastor, e eu vi o vídeo que ele fez sobre esse novo alerta mundial dessa nova pandemia. Bora assistir junto comigo e vocês vão descobrir a verdade que a mídia está escondendo da população mundial. E eu peço a vocês, compartilhem esse vídeo o máximo possível, porque realmente pode acontecer de que o YouTube, o algoritmo, possa derrubar esse vídeo. Então, eu preciso que você compartilhe e deixe o joinha para esse vídeo. Então, vamos ver. Eu vou colocar um pouquinho acelerado para nós ganharmos um pouquinho de tempo, certo? Então, bora ver comigo agora. Bom, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro ao vivo aqui no nosso canal. Você que é uma pessoa antenada, você que é uma pessoa que está bem informada, você está vendo que a mesma história está se repetindo, ok? Mesma história, mesma situação, mesma maneira, mesmo jeitinho de contar, tudo igualzinho, chegando na mesma época, do mesmo jeito. Perfeito, queridos? Deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês, para a gente já começar a nossa conversa de hoje. Você está, mais uma vez, diante de um enorme teste de QI, ok? O que aconteceu em 2020 foi um enorme teste de QI. E a maioria das pessoas simplesmente falhou no teste. A maioria esmagadora das pessoas falhou no teste. Falhou no teste por quê? Falhou no teste por preguiça de estudar. Falhou no teste por não conseguir sair da espiral do silêncio. Não conseguir sair da câmara de eco. Não conseguir sair do viés de confirmação. Não conseguir sair do efeito Dunning-Kruger. Não conseguir sair do estado de negação. Ou seja, tudo isso que eu falei para vocês são artifícios retóricos, artifícios de linguagem, artifícios de persuasão e convencimento para que as pessoas fiquem no sistema do medo, que é o motor da história, ok? Já tem gente falando aí, estou com medo. Queridos, é isso que o sistema quer, ok? Você que conhece um pouquinho de Bíblia, você sabe que a Bíblia fala 365 vezes, uma vez por dia do ano, não temas, ok? O que eu quero dizer para vocês é não temas. A única coisa que você deve ter temor é temor de Deus, ok, queridos? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, é a mensagem principal que eu quero dizer para você hoje. Se você ficar com medo, você está já dentro do jogo do sistema, perfeito? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Porque o verdadeiro amor significa você entender que Jesus, sendo Deus, Ele não usupou a sua forma de Deus, mas Ele entregou a si mesmo em favor do próximo. Jesus diz, não existe amor maior do que esse ou dar a vida pelo seu amigo. E Jesus diz, eu estou dando a vida por vocês. Ou seja, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que significa isso? Significa que quando você entende o amor de Deus, você não tem medo, você tem fé. A fé é a certeza do que não se vê e a plena convicção do que está por vir, ok? Você precisa desenvolver a sua fé. E o povo fica com medo quando ele não tem conhecimento. Quando ele tem conhecimento, ele não fica com medo. A Bíblia diz em Oséas 4, 6, o meu povo é destruído porque ele falta o conhecimento. Aqui a gente está tentando evitar essa destruição. A minha missão aqui com você, de segunda a sexta ao meio-dia, é evitar essa destruição, trazendo conhecimento. Porque conhecimento é poder, conhecimento liberta e o conhecimento ele te torna livre, te torna autônomo. Principalmente o conhecimento geral, mas principalmente o conhecimento das coisas de Deus, ok? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Se o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, ok? Então essa que é a grande mensagem de hoje. Primeiro de tudo, não tema. É óbvio que a gente está falando hoje da varinha dos macacos. A gente está falando da varinha dos macacos e a gente está falando também do resfriado aviário, perfeito? Agora, se você já tem mais de 50 anos, talvez, e se você já tomou aquele imunizante contra a varinha tradicional, lembra da varinha tradicional? Você que é mais idoso aí, você que tem mais idade, você já recebeu esse imunizante aí contra a varinha tradicional. Se você já recebeu esse aí, fica tranquilo, porque essa que fez efeito lá atrás faz efeito para agora também, beleza? Primeira coisa, não temas. Segundo, nós já temos o conhecimento do modus operandi como isso acontece. O modus operandi como isso acontece foi exposto para todos nós, de outubro de 2019 adiante. Sabe por quê? Porque se você olha a maneira como eles fazem isso, você já sabe como é que a banda toca e você já sabe como se preparar, perfeito? E nós estamos vendo exatamente acontecendo, beleza? O Eduardo está perguntando o que é a varinha. Coloca aí para mim, vocês que são pessoas inteligentes, pessoas esclarecidas, coloca aí para mim aí no chat o que é a varinha. A gente aqui dá apelido para tudo, né? Porque você sabe que a gente tem prudência aqui, né? Então o que é a varinha? Coloca aí para o pessoal. Tem a varinha tradicional e tem a varinha dos macacos. A varinha dos macacos é a versão nova que eles estão tentando usar aí para colocar um medo na galera. Mas você, eu profetizo aqui em nome de Jesus, que todos vocês que estão assistindo aqui estão debaixo do esconderijo altíssimo, na sombra do Onipotente, de forma que nenhuma ferramenta levantada contra vocês e contra nós pode prevalecer, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que maldição sem causa não prospera, e a Bíblia diz também que quem é do Senhor o maligno não lhe pode tocar, ok? Na verdade, aqui nós vamos trazer conhecimento para evitar destruição e fé para vencer o medo, perfeito? É isso que nós vamos fazer aqui hoje. E já, você que está chegando, eu já convido você para dar o like. Você sabe que quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você, por isso é importantíssimo você dar o like, beleza? Você fala assim, ah, poxa Daniel, não estou recebendo mais um aviso das suas novidades, é porque você assiste e não dá o like. Vamos ao assunto de hoje. Exatamente como aconteceu em 2020, eles estão criando um frisson de uma crise sanitária nova chegando. E a pergunta é, vai começar tudo novamente? Vão querer fechar tudo novamente? Parece que sim. Mas não criemos cânico, não fique preocupado, porque estão fazendo da mesma forma e se é da mesma forma, dá para a gente se preparar e se proteger, ok? Vamos ver as notícias. Preste atenção, pessoal, que quando eu falar notícia para você, eu não estou querendo te botar medo, eu estou querendo que você perceba que eles estão fazendo a mesma coisa novamente. E se eles fizerem a mesma coisa novamente, você vai poder se proteger do mesmo jeito que a gente se protegiu em 2020, perfeito? Então veja só a notícia agora. Varinha do macaco suposta bem detectada em água residual de São Francisco, na Califórnia, depois de a Organização Mundial Sanitária declarar emergência global. Relatos não confirmados sugerem que a varinha dos macacos, também conhecida como Xbox, foi suposta bem detectada nas águas residuais de dois distritos de São Francisco, Oceanside e a parte sudeste da cidade. Essas descobertas surgiram logo após a OMS declarar a varinha dos macacos como emergência de saúde global. Embora as autoridades de saúde pública estejam monitorando de perto a situação e realizando testes adicionais, elas declararam que o perigo para o público ainda não é uma preocupação, ok? O que eles estão fazendo? Eles estão criando uma atmosfera de medo. Eles estão criando uma atmosfera de desespero, ok? Estão criando isso. Eles estão criando isso porque isso se chama programação preditiva. O que significa programação preditiva? Quem leu o meu livro A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, está ligadaço nisso aí. Por quê? Porque o meu livro A Beira do Abismo tem um dos capítulos que é um dos únicos conteúdos que a gente tem na história que a gente trata desse assunto, ok? O livro está com 30% de desconto lá na livraria, mas eu consegui outros livros com desconto maior para vocês. Mas aqui, no meu livro A Beira do Abismo, eu tenho aqui um dos algoritmos para você não cair na lorota, tá certo? Então olha só, nesse livro, que está, se você gosta do meu assunto e não leu, está dando mole, o quarto capítulo do livro está aqui, Programação Preditiva, Propaganda em Tempos de Crise, página 23. Vou abrir aqui para você. Aqui, Programação Preditiva, Propaganda em Tempos de Crise, página 23, capítulo 4. Esse capítulo foi escrito na forma de um artigo da Gazeta do Povo em 11 de maio de 2021, ok? O que significa Programação Preditiva? Significa que algo que o sistema quer fazer no futuro, ele começa a dar exemplos antes para doutrinar e adrestar as pessoas para que elas se comportem do jeito que o sistema quer que elas se comportem, ok? Vou repetir. Nós estamos diante de um grande projeto e programa de Programação Preditiva. Um esforço de Programação Preditiva, como a gente diria no meio bélico, onde eu dava aula lá no curso Avançado de Operações Psicológicas. O que eles estão fazendo? Eles estão lançando uma ideia que eles querem concluir no futuro, já dizendo para as pessoas a maneira como elas devem reagir quando o negócio acontecer. Então, nós estamos na fase do adestramento, adestrando as pessoas sobre como elas devem responder quando o negócio acontecer, beleza? Isso que nós estamos vendo, portanto, é Programação Preditiva. E isso também aconteceu na época da crise sanitária anterior. Eu não sei se você vai se lembrar disso, mas na época da crise sanitária anterior, começaram a aparecer o agente causador da crise sanitária anterior, que é o convite, o convite número 19. O convite do número 19, ele começou a aparecer nas águas de uma cidade europeia. Você lembra disso? Você que é um cara que gosta de ler, é uma menina bem informada. Você lembra que eles disseram que, ainda em 2019, eles já tinham encontrado esse agente causador nas águas de uma importante cidade europeia? Muito antes de acontecer a crise sanitária. Você lembra disso? Você lembra dessa cidade? Você lembra que cidade é essa? Vou dar outra dica para você, tá? Essa cidade, ela fica... O Lucas falou Veneza. Não foi em Veneza, não. Veneza foi quando o negócio já aconteceu. Foi uma cidade espanhola. Eu já vou falar logo qual que é. Foi Barcelona. Em Barcelona, eles começaram a encontrar essa... A Maria já tinha falado Barcelona aí, valeu. Eles começaram a encontrar em Barcelona o agente causador lá do convite. Lembra o convite número 19? E aí, depois, no final do ano, o negócio virou um problema maior. E todo mundo fala, não, não tem problema não, tá tranquilo. Inclusive, aqui no Brasil, importantes profissionais da área da saúde falaram, não, esse negócio é tranquilo, não vai dar em nada não. E eu estava falando, vai dar sim. Vai dar sim. Aqui a gente não vai tapar o sol com a peneira, mas também a gente não vai botar medo em vocês, mas também não vai tapar o sol com a peneira. Porque se a gente tapa o sol com a peneira, a gente adota uma atitude negligente, a gente pode se dar mal, perfeito? O Aleph já falou aí, eu não vou falar o nome do profissional que disse isso, mas naquela época o pessoal, um dos maiores profissionais da área sanitária do país, falaram, não, vocês podem ficar tranquilos. Pra quê? Pra deixar o negócio ganhar campo, ok? Pra deixar o negócio marcar presença. E é isso que está sendo feito agora. Eles estão dizendo que acharam na água em São Francisco, na Califórnia. Inclusive, se você conhece esse assunto, você já intuiu porque é em São Francisco, na Califórnia, beleza? Mas começa assim. Ah, encontramos esse problema. Ele está na água. Mas pode ficar tranquilo, não tem nada não. Começa assim, ok? Da outra vez começou assim e dessa vez está começando assim também. Como se chama isso? Isso se chama programação preditiva. Eles estão adestrando as pessoas sobre como elas devem se comportar. Gente, vocês viram que sinistro. Desde o ano de 2020, temos assistido a uma série de eventos globais acontecendo. Seguindo uma sequência que começou lá em 2018, 2019, deixando claro que existe uma classe poderosa que parece estar conduzindo os rumos do mundo e preparando o terreno para a chegada do maligno. Muitos acreditam que a elite tem até a capacidade de criar esses bichinhos, né? Não vou falar o nome correto para não dar problema. E virar uma pandemia e espalhar no mundo. A Bíblia nos alerta que esse iníquo trará uma promessa de paz mundial e oferecer soluções para a maioria dos problemas da humanidade. Mas nós sabemos que os seus interesses são enganosos e mentirosos. A missão desse espírito, de fato, é semear o caos pelo mundo. Porque onde há desordem, surge a necessidade de paz. Então, meus queridos, eu não tenho dúvida de que o espírito do maligno está por trás de muitos desses acontecimentos que estamos vendo. É como se a cada dia surgisse uma nova crise, uma nova preocupação, um novo alerta e sinais. Eu quero encorajar você a ter confiança e ficar firme em Deus, mesmo diante de toda a confusão e barulho que estamos vendo ao nosso redor. Em Isaías 45, 22, o Senhor nos chama dizendo, Olhai para mim e sereis salvos, vós todos dos confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro além de mim. Então, essa mensagem de hoje é uma exortação que nós voltemos os nossos olhos a Deus. Não se deixe abalar pelo medo dessa nova pandemia, pela incerteza. Há uma promessa divina de que quando as coisas se tornarem realmente difíceis, Jesus voltará para buscar a sua paga e igreja. Estamos vivendo o início das dores. Realmente, o que ainda está por vir é muito pior do que estamos vivendo hoje. Mas a Bíblia nos assegura que a trombeta soará e nós subiremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Então, tudo que estão manipulando, tudo que estão escondendo de nós, tudo está visível aos nossos olhos, pois nós sabemos que o fim está muito próximo. Deixe a sua mensagem e a sua opinião aqui abaixo dos comentários. O que você achou das palavras de Daniel Lopes? Será que nós estamos prestes a viver tudo o que vivemos em 2020 novamente? Comente aqui embaixo. Deixe a sua opinião que é muito importante para nós. E é claro, compartilhe esse vídeo porque essa informação deve chegar ao maior número de pessoas, pois a mídia está camuflando tudo isso. Eu estava fora do Brasil e lá já estão noticiando esta possível pandemia mundial novamente, através dessa nova doença que já está esparramando ali na África. Como começou na China a pandemia daquele bichinho, e o que aconteceu esparramou rapidamente pelo mundo, é claro que pode ter sim a possibilidade disso acontecer novamente. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo. Inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito. É uma satisfação enorme estar de volta fazendo esses novos conteúdos a todos vocês, trazendo informação. E a minha felicidade é ver você interagindo aqui no canal, participando, deixando joinha, comentando, compartilhando. A minha satisfação é ter você aqui junto comigo. Que Deus possa abençoar a tua vida, possa derramar saúde, paz, alegria, dentro da tua casa, dentro do teu lar, na vida dos teus familiares. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!